Agora clica, agora clica, 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 clica Vamos de W Arthur é o suco É o bicho Palmeado Um pouco grande, quantos anos você tem A palmeada O cara é o amor do bem A palmeada O cara é o amor do bem A letra tá dançada Os alunos foram dançados Aquela que vai em cima Aquela que foi embaixo Embaixo, embaixo Aquela que foi embaixo Embaixo Embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Aquela que foi embaixo Embaixo, embaixo Chave, olha só, meninas Olha, menina Puta se exibindo Esse é o seu momento E faço o tempo te pedindo Vai contraído 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 E aí, foco Vip aí fazendo um arrastão Não para, não desgosta Sai malandra, tá tudo brincando Como um moço, tá, como um moço Sai malandra, tá tudo brincando Como um moço, tá, como um moço Delícia, sucesso Vai voltar Que quebra Isso é uma sua Isso já foi o meu apelido carinhoso Que tirou o folheço, que tirou o folheço que tava raso Que tirou o folheço que tava raso Que tirou o folheço que se violaram Que pareça, resistente Sua disso inteira Quem sabe tem o mais? Quem tira o molho desse miado? Quem tira o molho desse que tá amarrado? A casa tá de ninguém, não parece Pride Nas filas com as amigas, na estampa Na cara da inimiga, na estampa Nas filas com as amigas Que a causagem de causa Que a safagem de pisa, que a causagem de calça Que nem olha o nosso bom de pia, causagem de calça Que a safagem de pisa, que a causagem de calça Que nem olha o nosso bom de pia, na estampa Na cara da inimiga, na estampa A fila tá da amiga mais tampa Minha cara tá inimiga mais tampa A fila tá da amiga mais tampa Sucesso! Que tiro foi esse que tá amarrado 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 Que tiro foi esse que tá amarrado